Revela-me teus mistérios Senhor, revela-me teus mistérios de amor Hoje venho adorar-te, contemplar teu coração Escutar-te, Senhor Revela-me teus mistérios, Senhor Revela-me teus mistérios de dor Hoje venho consolar-te Reparar teu coração Solitário, tão sedento de nós Revela-me teus mistérios, Senhor Revela-me teus mistérios de cruz Hoje venho debruçar-me Sobre as chagas de teus pés Flagelados em tua paixão Santo sol Que arde em meu coração Ensina-me a aliviar Tua solidão Faz de nós Espelhos de adoração Que vivam para exaltar Teu corpo Teu sangue Tua cruz Senhor Vim para adorar Vim para adorar Que teu amor se expanda neste mundo, Senhor Através de cada coração adorador Através de cada coração adorador De saber-te De saber-te De saber-te O Rei E humildemente Consagro essa vida Numa perpétua adoração E peço a graça De seguir adorando-te Por toda a eternidade Amém Angelo Sussurra a tua voz Num doce chamado adoração Teu rosto se mostra neste pão É tua presença em luz Teus raios preenchem este lugar Invadem, penetram o coração Me solto, me prostro, me rendo Mergulho mais fundo em devoção Teu coração bate dentro do meu E o fogo começa a me guiar Espírito Santo, eis tua obra em mim Em mim, Senhor Adorar Adorar teu nome Teu sagrado coração Adorar Tua presença Tua presença Adorar Teu coração Bate Teu coração Bate Dentro do meu Bate Teu coração Tua presença Tua presença Tua presença Tua presença